São quase 70 horas já em que cerca de 315 mil imóveis na Grande São Paulo seguem sem energia elétrica. Há um compromisso da Enel que foi feito e divulgado amplamente ontem depois de uma reunião com representantes dos vários setores envolvidos nessa situação dizendo que haverá o restabelecimento completo para todos os moradores da Grande São Paulo até o final do dia. E como já te falamos no início dessa edição, se isso não acontecer o prefeito aqui da capital, Ricardo Nunes, disse que vai judicializar a questão. O comércio paulista, gente, pode ter tido um prejuízo de 126 milhões de reais com esse apagão que começou na última sexta-feira com um temporal que assustou a Grande São Paulo. A estimativa é um balanço da Associação Comercial de São Paulo e a Beatriz Manfredini tem detalhes sobre esse balanço para a gente sobre esse levantamento. Em que nível o setor foi impactado, Manfredini? Alto nível, viu, Olivia? Isso porque não tem só o impacto direto do momento ali em que essas pessoas estão sem energia e que acabam não efetuando vendas e não conseguindo comercializar os produtos. Mas muitas vezes os comércios foram atingidos radicalmente por essas chuvas, por esse vento e por esse problema e a gente vai mostrar para vocês em breve. Vou contar um pouco primeiro desses dados. De acordo então com a Associação Comercial de São Paulo, aqui na Grande São Paulo o comércio pode ter deixado de arrecadar 126 milhões de reais devido à falta de energia, como você comentou. As razões apontadas para isso, de acordo com a Associação, são principalmente que os clientes pararam de fazer aquelas compras chamadas imediatas ou compras por impulsos por conta de todos esses problemas. Além disso, também temos dados da Associação Brasileira de Comércios que dizem que 15% dos comerciantes do Estado de São Paulo ficaram sem energia. Além disso, outros 23,4% alegam que a concessionária responsável por isso, a Enel demorou mais de 24 horas para reestabelecer a luz nesses estabelecimentos, 46,8% dos comerciantes disseram que tiveram prejuízos de leves a moderados e 49% consideram a resposta da Enel insatisfatória. Eu falei agora esse dado, olha, 46,8% tiveram prejuízos leves a moderados devido à falta de energia, mas essa não é a realidade de todo mundo. Teve muita gente com prejuízo grande. Eu resolvi caminhar pela manhã de hoje com o nosso cinegrafista Guilherme Cassiano aqui por São Paulo e nós chegamos nesse endereço, na rua Joaquim Távora, aqui na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. E aí o cenário que a gente encontrou foi de destruição aqui na rua. A gente vê muito ferro retorcido misturado com pedaços de árvore, com troncos de uma árvore que caiu exatamente em cima de um restaurante, o Gamela Cozinha Mineira. Esse restaurante, para quem nos acompanha apenas pela rádio, a ideia é que realmente esse restaurante foi destruído, principalmente aqui nessa parte de fora. As árvores, esse ferro distorcido, tem poste. Isso tudo caiu em cima das mesinhas que ficavam numa espécie de área ao ar livre do restaurante. Tanto que a porta desse local está bloqueada. Se a gente faz uma caminhada aqui pela frente do restaurante, a gente vê todo esse toldo retorcido, essa mistura de ferro que a gente está falando, e a gente consegue ver que a porta do restaurante nem foi fechada e não tem como passar, não tem acesso nenhum para esse restaurante aqui na Vila Mariana. Está tudo revirado. Lembrando que a chuva foi sexta-feira e hoje já é terça-feira. E aí a gente veio aqui então conferir essa situação e acabamos encontrando o proprietário desse restaurante, que é o Leonel Matos. Ele disse que o restaurante tem 20 anos, mas 3 anos eles estão aqui nesse endereço na rua Joaquim Távora. Leonel, me conta um pouco. Então, na sexta-feira o senhor estava aqui no restaurante, tinha funcionários? Como que foi? Tinha funcionários dentro, tiveram que sair pela escada, pela lateral do fundo, do vizinho. E quando essa árvore caiu, foi um estradalhaço muito grande. A luz parou na hora, ficou tudo sem luz, todos os comerciantes aqui sem luz, os prédios sem luz. Os prédios não funcionavam nada, tiveram que alugar geradores para poder funcionar, levadores, essas coisas todas. E a gente está aqui nessa situação, né? Vocês estão vendo a minha casa parada, sem saber o que vai acontecer, né? Que até agora não sei o prejuízo, não consigo nem entrar dentro para saber o que se me estragou, o que eu não tenho. Os frizzes cheios de mercadoria, tudo. E está nessa situação, até agora nem a árvore vem me retirar da porta. Além do prejuízo que o senhor nem conseguiu calcular porque não deu para entrar, o senhor me dizia que tem até um medo de que alguém entre aqui à noite, porque está aberto, né? Sim, fica aberta a porta, como vocês viram, né? Então, a gente tem que manter alguém aqui e a gente ficar aqui para guardar o que está dentro, o que sobrou de dentro, né? O que a Prefeitura e a Enel te falaram até agora? Você tentou entrar em contato? Tentamos entrar em contato, não tenho resposta nenhuma, nenhuma. Eles simplesmente vieram, cortaram a árvore e deixaram tudo aqui na porta. Agora é isso, Peral. O senhor vai tentar mais alguma coisa hoje? Vou tentar ver o que... Estou aqui aguardando a ver se alguém vem me tirar esse lixo daqui da porta, né? Para poder começar a reformar, né? Porque agora até eu poder abrir a casa de novo vai demorar muito tempo. Como vocês viram, o telhado foi danificado, a estrutura foi toda danificada. Como é que eu posso? Tenho que limpar tudo e refazer tudo de novo para poder trabalhar. Porque eu tenho 18 funcionários parados, pagando do meu bolso, parados e esperando que eu possa trabalhar, né? O prejuízo incalculável, o senhor tem seguro? Não tenho ainda condições de saber o prejuízo que eu vou ter. Não dá para fazer esse cálculo ainda. Só depois que tirarem esse lixo para a gente analisar. Não posso chegar a dar números agora porque eu não tenho condições de fazer isso. Então, sei que é um prejuízo, vai ser grande. Mas, não sei. Não posso falar nada. Obrigada, Leonel, por ter conversado com a nossa reportagem. A gente deseja o melhor sorte possível para tentar melhorar essa situação. Então, a gente está vendo que essa árvore, ela não está caída. É toda cortada e retorcida só aqui no restaurante do Leonel. A casa do lado também foi atingida. O Leonel me contou que também está sem luz, que a vizinha precisou ir para a casa de parentes ali, não está conseguindo também entrar. Essa casa também está sem luz. E que ontem aqui na rua Joaquim Távora, essa energia foi estabelecida no resto das casas, ontem apenas. Hoje, então, aqui o restaurante e a casa ainda permanecem sem luz. E aqui do outro lado da rua, para a gente fechar a nossa conversa, Lívia, nós temos também mais um pouco ali do outro lado, na frente de um prédio, de árvores e dessa destruição que ficou aqui, não só então na rua, impactando o trânsito, impactando a vida aí de todo mundo por falta de energia, mas também quem trabalha, quem tem comércio, tem funcionários. Situação difícil aqui em São Paulo. Nossa, que cenário triste, Manfredini, que você está mostrando para a gente. O seu Leonel, nossa solidariedade a ele, que ele possa ter todos os meios possíveis para se reerguer, porque ele foi acometido da pior forma possível. Além de ter esse prejuízo por não conseguir abrir o negócio, por não conseguir ver o que tem funcionando ainda dentro, o que não se perdeu dentro do estabelecimento dele, ele teve esse prejuízo pelo grau de destruição do prédio, da casa onde funciona, ou pelo menos funcionava, o restaurante dele. Então, que ele possa ter as condições de se reerguer. Lembrando que na reunião ontem, entre representantes da ANEL, da ENEL, prefeitos das cidades afetadas pelos temporais, com destaque para Ricardo Nunes aqui da capital, presente também o governador Tarcísio de Freitas, várias ações foram estipuladas para se enfrentar essa situação que já aconteceu, esses prejuízos que já estão acontecendo, e pensando também lá na frente para que novos episódios assim não aconteçam. E também entre os focos de ação para resolver esse problema está justamente, e acredito que seja um dos principais focos, o ressarcimento, principalmente dessa população de baixa renda, que teve prejuízos por tantas horas sem energia elétrica, e também com foco nesses empresários, nesses pequenos negócios que também foram duramente afetados. A Beatriz Manfredini vai seguir acompanhando o drama dos paulistanos e paulistas, ao longo da semana, e depois volta com mais informações para a gente.